Música Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço fez amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Tive vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Tive vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Paciedade Coração desesperado É só bebida quente Com saudade e um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço fez amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Tive vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Tiago Mix É o aportismo É o aportismo